...de uma segunda equipa de intervenção permanente. Em Arata, o que nos saímos de março, obrigado a todos que fizeram com o seu filho, com o que temos, diz que é para mim, os bobeiros, mas também, tenho a certeza, que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Proximidade e auxílio. Aplausos Aplausos